Round 1, fight! E ela canta também, que é bom, que enche o V-trig dela. E ela tem também bastante farofa, viu? Que pode dar. Que é muito bom. Eita! Poxa vida! Eu vou tentar recuperar nesse segundo round. Eita! Quem veio com a porrada. Dá uma voltinha. Se ele recebeu a peitada da rica, não ficou feliz não. De novo. Toma a farofa! Olha! Quem deu o chorico no momento certo. Calma! Vai pra lá! Essa daí você não gostou não? Toma! Calma que eu não acabei! Vai! Vai! Morre com o respeito dela. Deixa eu cantar aqui. Fica quieto. Eu tô aprendendo, né? A fazer alguns golpes dela. Eu tenho uma certa dificuldade por não jogar com ela. Quem joga, comentem, por favor. Eu tô aí ficando tonta aqui, ó. Não tá fácil. Vamos rodar um pouquinho. De novo. Não! Show! Meu, você tá farofando, cara. Também. Também. Vai, segura essa. E seja feliiiiz! Vai, deixa eu encher aqui. Olha, o meu poder. Vai pra lá. Eita, que porrada! Na hora que eu pulei... Sai! Toma minha farofa! E a bundada! E fica quieta. De novo! Eu vou caçar o meu bigote. Coloquei só a coluna no lugar e descer já. O cara só tá dando farofa. Ah, a Mika também tem o agarrão de cima, mas eu não tô conseguindo dar. Preciso treinar um pouco mais com ela. O Ken tá sendo muito cruel. Calma! Ainda bem que... Nas casuais não vai o ponto, né? Senão, tá perdida. Já tinha descido de liga. Desse jeito. Segura essa farofa! Segurando! Toma de novo! Tô quase deixando ele todo. Ah, deixei! Ele não defendeu. E tá uma giratória! Agora ele tem que ficar esperta. Puxa vida! Eu não acredito! Vai! Morre aí! Quase que eu morro! Vai, Mika! Vamos! Vamos! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! De novo! Esse jeito vai me deixar tonta! Tchau, Mika! Tchau, Mika! Tchau, Mika! Agora é o desempate! A nega! Não vem não, Ken! Vai ser tapinha! Vai ser tapinha! Vai ser perninha! Mika! Você tá querendo me deixar aqui nesse canto! Não dá, né? Puxa vida! Vai me deixar tonta de novo! Quase que eu não ia conseguir me segurar ali! Vai! Venha segurar ele de novo! Eu não consegui! Meu, esse seu golpe tá demais, né, Ken? Não era pra eu ter pulado, mas tá difícil aqui pra conseguir essa vitória com tudo isso de sangue! Tem que prestar atenção! Vem! Calma! Ó, deixa eu colocar você no lugar, vai pra lá! Não é pra você! Tá um tapinha! Vai você sozinho! É a minha vez! De novo? Calma aí! Olha! Ele saiu! Não consegue, né? Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele de chegar perto da Mika! vai fazer o que pessoal obrigado de ter nos acompanhado até aqui não foi fácil jogar com a Mika então quem joga com ela deixe dicas nos comentários muito obrigada quem puder também deixe seu like e se inscreva no canal até a próxima, tchau